Oi gente, obrigado pela sua visita aqui no meu canal do YouTube, faça o seguinte, clique em inscrever-se e ativa o sininho para notificações, quando tiver um vídeo novo, com certeza o YouTube vai avisar você, tá certo? Seja bem-vindo, esse é o meu canal no YouTube, youtube.com.br fabinho tv, beijo grande!